Cadê? Cadê minha lanterna? Cadê minha lanterna? Aqui. Para, para, para. Para de falhar, para. Pronto. Deve ter alguma vítima da sociedade aqui na minha casa. Eu ouvi alguns sons. Talvez ele esteja aqui dentro, junto comigo. Eu preciso conferir. Tá, eu vou abrir a porta. Oi? Tem alguma vítima da sociedade aí? Tudo bem se você estiver aí, pegando minhas coisas. Se eu tiver mais dinheiro que você, eu estou te oprimindo. Eu entendo. Eu entendo. Ai, meu Deus. Não tem ninguém no meu banheiro. Oi? Tem alguém aí? Tudo certo aqui na minha cozinha. Para de fora. Fica ligado. Vai cacar coquinho! Que barulho foi esse? Mentirosa, deslavada e covarde! Parecia, parecia a voz do Bolsonaro. Ai, meu Deus. Tá. O computador não estava ligado. Ai, meu Deus. Meu Deus. É o Bolsonaro. O que está acontecendo? Não estava ligado isso aqui antes. Eu preciso fechar isso aqui. Cadê? Cadê o mouse? Tá aqui. Ai, meu Deus. Ah! Ah! Ah, tem fascismo demais aqui no meu computador. Ai, meu Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Não faz essa pergunta idiota, por favor. Não foi uma pergunta idiota! Eu vou voltar para o meu quarto. Não, não. É o Bolsonaro. Ele não, ele não. É homofóbico. Homofóbico. É homofóbico, sim. Vou ficar embaixo da minha cama. Eu não acredito. Eu não acredito que o Bolsonaro venha aqui. Na minha casa me oprimir. Ele é um racista xenofóbico. Racista. Meu Deus do céu. Ele deve estar oprimindo negros também por aí. Estrangeiros. Meu Deus. Aquele nazista maldito. Ele está me oprimindo só porque eu sou gay. Vai queimar a torre uns quinto quando tu vai entender, porra! Para de tentar justificar a sua homofobia!